Então meus queridos cabelos com mais tanto vídeo do cristal, é isso ai, hoje estou aqui pra vocês mais um vídeo de guia da decklist para vocês E com meu querido amigo Periquito, tudo bom Periquito? Tudo bom? Pode ser né cara? Não é uma camiseta do ultimo vídeo? Sim né, por tanto tempo Mas é isso então, hoje a gente ta aqui com o que? Crystal Beasts É, eu tenho um Crystal Beasts, vocês me pediram trazer decklist de Crystal Beasts, mas o meu Crystal Beasts é bem, bem assim ó, bem Esse é o Crystal Beasts Furioso Agora o dele é o burguês, aqui é o novo suporte É, é o da FURIA Beleza então, sem perder tempo aqui, vamo lá que só uma coisa aqui inicial, quanto que tu mais ou menos deck ai? A faixa Ah isso aqui? É carinho né? É caro A gente já vai enviar as mágicas ali cara, mas vocês estão ligados Bora lá Monstrinhos Três Pegasus Melhor Crystal Beasts É, Walker Boots que é... Põe as coisinha atrás pra ter Spear Trap Não tem, não tem segredo Isso aqui é interessante essa decklist aqui porque eu entendo o que tu tá falando 2 Tigre Topaz Level 4 né aqui Uma Mamuta Mamutiamba E dois Carbancos Tu não usa os outros? Pois é, isso que tem É só esse né? É isso né, porque esse é tudo Esse aqui é só os maiores bater e acabar o jogo Tu não tem? Tu usa Dragon Aquilis? Não Não usa também Dragon Aquilis? Olha o Querege cara Querege Pois é, triste Caralha Mas é que o... Mas é assim que eu não... Foi falado É que você precisa pra... Só dos mais fortes mesmo Dois do... Pêndulo Cristalino Porque ele dobra o ataque do Crystal Beast Tem 4 dela Juntava 4 e 5 É Aí a carta que faz o deck rodar mesmo 3 árvores Não pese isso cara Tem certeza? Não pese isso É que você precisa disso Por isso... Você precisa disso Porque ela vai botar o suficiente Pra conseguir dar a carta final do deck Aqui... Vamos chegar aqui É... Deixa eu pegar ela aqui Deixa eu botar A bunda Envia 4 Limpa o campo do cara Invoca todos os Crystal Beast Que você conseguir Ou seja, o cara morreu Você vai bater... É... Essa cara aqui eu já usei É bem assim A árvore precisa... Ela vai botar o maior número Pra você enxergar o mais rápido possível Nessa... Nessa contagem Duas dela Que também faz o mesmo Essa que é a... Essa aqui que busca, né? É... É... É uma rota? Aham... Você busca uma Spell Trap É o que o menino aqui vai fazer É a mesma carta Só que ele é um monstro Que tem que dar uma Ronsuma E ele é uma Spell Dois do campo Que é o campo do Crystal Beast, né? A gente faz mil e uma coisa Dependendo do número de... Spell e Trap Crystal Beast Não usa Terraform Pra buscar ele? Não, não... Não precisa É que é o deck de OTK Ah, é OTK? É OTK Pra jogar em segunda Esse Crystal Beast Você vai matar o cara No primeiro turno É... É isso que ele tem que fazer Aí... Três Bacon Três Bacon Corta no deck E vai matar o cara É... É tudo pensando em Vamos matar o seu amiguinho Nada... Nada de companheirismo É... Não... Não... Crystal Release Compromise, compromise, compromise Revive um bichinho É uma versão da... Da Bacon Só que pra carta que você já tem A Bacon é do deck Por isso ela não vai ter E essa é da Zona É... Da Zona Da Zona... Da Zona... Essa teca Duas Harry Pell Vai escudir e comprar, né? É... Poder de draw pra carta Pra você chegar nas cartas Que vão te ganhar um jogo sozinho Dark Holy Agora a gente chega nas Staples, né? Nem bem Staples Dark Holy porque... Destrói os teus Crystal Beasts pra voltar atrás Eu poderia usar Regeck? Poderia usar Regeck Só que as vezes eu preciso botar coisa atrás Pra voltar pra frente É tipo um jogo de vai e volta As vezes eu tenho que botar de volta pra poder continuar o jogo 3 em To The Void 3 em To The Void 3 em To The Void Porque você vai ganhar no primeiro turno Então você não precisa da tua mão depois É por isso que você tem que... Olha que ousado, olha só É, tem que acelerar o negócio Noop Start Pra acelerar a normal Acelerar Card Destruction Acelerar também Você tem que comprar as cartas do outro É, mas essa daí é mais independente do que a gente tá enfrentando É um tiro no pé É um risco Mas é que a Crystal Que distrai tudo do cara É a melhor carta E ela não toma quase nada Então você tem que chegar nela Se tu chegar Você ganha o jogo Essa é a ideia É um exode É um exode de uma carta só É uma na mão e quatro atrás e você ganha o jogo Eu na minha opinião botaria de side Mas o teu deck é teu E dois chamados da cobra Chamados da cobra Pra parar a gente de trap É só isso Pra parar a gente de trap Pra garantir que vai resolver Porque se resolveu Acabou o jogo Não tem segredo É só isso Resolveu as duas cartinhas ali Acabou o jogo É esse o deck Nada de trap E agora vamos pro extra deck Não, mas me dói o coração É um Crystal Beast sem um Rainbow Dragon Pois é Eu até pensei Ou sem a Gata Metissa Nossa, que gestoso Tô sempre combando com ela Ou batendo seus 600 de ataque É Aí Vamos começar pelos Lynx Lynx Mas tu usa bastante extra deck ou esse? Não Essa é uma opcional assim Tudo opcional Os quatro Nightmares opcional Um Nightmare aí Pra tirar alguma coisa da mesa se você quiser Mas... O Fênix, o Céber Que a Cristal Bunda você vai limpar o campo Se não tem nada no campo Pra que que você vai fazer um bicho pra tirar alguma coisa? É tipo pra alguma situação É Chegou Você tem que estar bem ferrado pra precisar usar isso Um Isolador Espacial Ele reduz o ataque de um bicho que ele aponta Só pra ajudar a bater Tem que ter cogitar o quê? Cogitar o quê? Classe Padrão É padrão, padrão É isso que vai de Lynx Não tem muito segredo Aí o resto é tudo Exceed Um HH cowboy Pra se... Depois que você bateu Se não matou Ou 100 de dano Provavelmente você ganha Abyss Dweller Pra proteção de cemitério Bate duas vezes Se tu tiver... Juntando dois Pegas Já dá 200 de dano a mais Vai que é isso que falta pra tu pro matar Agora a gente já junta mamute Mais dano Porque todos eles... Ele tem ataque maior de qualquer um dos Crystal Beast level 4 que você usar Castel Tirar problemas Tornar Drago Tirar problemas Utopia e Utopia Light É Muito soco Pra bater, pra bater Muito soco Tô porrada Dire Wolf Porque ele explode um Crystal Beast Ele vai pra trás E tira uma carta do cara Porque você pode destruir uma das bestas E o último Shidori Shidori Que é o melhor dos Hang 4 E só pode fazer... É o Pegasus né É o Pegasus Ele é Pegasus e o Cobalto que não vai nessa build Mas você não usa esse no deck praticamente Tem alguma opinião aí final sobre o deck aí? Vale a pena montar? Tu se diverte bastante? Como é que é? Em relação ao campeonato Porque você ainda pode fazer as variâncias do deck Botando o Rainbow Dragon Aí saiu a... A Advance de Dark Dá pra fazer tanto pra bastante diversão E você consegue jogar bem com esse deck O único problema Não é nem o preço da carta É se achar alguém que comprou a coleção pra pegar 3 do Crystal Link Mas se conseguir É bem bom E as cartas... O deck é muito massa É bonito É bonito, é bonito pra caramba Bate até aquela inveja ali Naquela mágica ali Mas então galera Obrigado pra quem assistiu até aí Se quiser deixar algum gostei aí A gente vai trazer... Compartilha A gente vai deixar mais... Vou até dar uma panorâmica aqui ó Como é que a gente tá gravando Hoje tá mais... Hoje tá mais... Hoje tá mais light até aqui Tá quase vazio Tá cedo aí Tá cedo, tá cedo Mas é isso então É... Fique com Deus Fique com Deus Eu nunca falei isso Mas tudo bem Fique com Deus Glória a Deus Glória a Deus Se cuida e ganha um abraço na cabeça e falhou Fique com Deus Ele meia Glória a Deus